Então, como eu tinha um curso próximo aqui na região, eu falei, é isso que eu vou fazer, por isso que eu vou seguir a minha carreira, né? E, Erika, o que você fala pra gente do dia a dia do chefe de cozinha, até como que é o seu dia a dia? O pessoal de casa, às vezes, fica, mas o chefe de cozinha, como que ele lida a questão ali do dia a dia dele, da função? Então, hoje eu trabalho, né? Já trabalhei algum tempo em alguns cafés, em algumas cozinhas, já fui chefe de cozinha também em algumas confeitarias. Já trabalhei muito também em eventos, em buffet, há um tempo que eu morei em Curitiba também fiz bastante eventos. Mas hoje eu acabo sendo um chefe de cozinha, na verdade, tendo a minha escola, né? Tendo a escola de gastronomia, atoleiro gourmet. Hoje eu trabalho também como chefe de cozinha em Curitiba, lá no Centro Europeu, então a gente acaba tendo essa jornada, um mês mais ou menos aqui, outro mês lá em Curitiba. E eu tenho essa posição de chefe de cozinha como professor, principalmente lá em Curitiba, que eles trabalham muito com o termo chefe de cozinha, né? Como professor. Mas se pensar num chefe de cozinha mesmo, de restaurante ou de hotel, né? Não é somente ir lá cozinhar. O chefe de cozinha é que lidera todo mundo, vai comandar todas as praças, né? Todas as produções. A questão de lista de compras, a questão de criação de novas receitas, montagem de novos cardápios. Muitas vezes também está ligada a ficha técnica para saber o custo daquele prato, né? Ah, quanto que é aquele ingrediente, fazer todo aquele cálculo certinho, aquele cálculo de perda, aquele cálculo, ah, sofreu cocção, quanto que vai perder, qual que é o rendimento dessa receita. Então, compete tudo isso. Não é somente, ah, vou para o fogão, vou cozinhar. Não tem muita coisa por trás disso tudo. Eu quero que você fale para a gente, para se tornar responsável na elaboração de um prato, de restaurante, de hotel, é somente o chefe de cozinha que tem essa permissão? Como é que é? Então, vai muito de restaurante para restaurante. Quando tem um restaurante mais equitado, os grandes bistrôs ou restaurantes com estilos diferentes, acabam trabalhando mais com o chefe de cozinha. Hotel busca muito profissional de chefe de cozinha. Muitas vezes não uma formação de gastronomia, mas sim algum profissional que já tenha uma experiência fora do Brasil. Então, o hotel busca muito isso, chefe de cozinha que tenha experiência fora, que tenha um contato com outras línguas também, outras regiões, outros pratos, para você conseguir contratar. E restaurante é como é que eu comentei, né? Se é um bistrô, uma linha mais francesa, uma sequência de pratos que vai ter um couvert, que vai ser aquele petisquinho no começo, um pãozinho, uma manteiguinha, vai ter uma entrada, vai ter um prato principal, uma sobremesa. Daí, eles trabalham mais com o chefe de cozinha para fazer uma elaboração de um cardápio um pouco mais requintado, né? Mas, se for um restaurante mais tradicional, eles trabalham com a questão do cozinheiro mesmo, né? Não do chefe de cozinha em si. E a gente até pode comentar, dar de exemplo, muitos hotéis, por exemplo, que o Mauro sempre traz aqui no programa, de Foz, enfim. Então, para a gente pensar em toda aquela produção, né, Eric, no café da manhã, tantas pessoas, tantos turistas que vão estar hospedados naquele hotel, depois o almoço, depois vem o jantar. Então, precisa ter todo esse jogo de cintura, essa questão de analisar todos os gostos, né? É bem isso. E o hotel, né, eu tive experiência junto com o Mauro aí, né, somos grandes amigos, né? Eu já tive experiência também de estar dentro do Bourbon, de alguns hotéis lá em Foz do Iguaçu, do Vialli também. Então, a gente é uma vivência diferente. Você tem uma visão diferente. O hotel, ele gira, a cozinha, ele gira 24 horas praticamente. Então, se você terminou o café da manhã, já vai começar o almoço, terminou o almoço, já começa a janta. Da janta, às vezes, tem aquele lanchinho da noite, tem as pessoas que estão no quarto que querem comer, então, às vezes, a cozinha fica aberta até meia-noite. E depois de manhã, já começa o novo turno para começar a preparar o café. E muitos dos hotéis de Foz, em todas as regiões de hotéis, eles fazem a produção toda. Então, o pão, às vezes, agora na pandemia, alguns hotéis começaram a otimizar um pouco isso e começaram a terceirizar alguns produtos. Mas uma grande parte dos hotéis, eles fazem a produção até dos pães. Então, a produção dos pães são feitos lá, os doces são feitos lá, o almoço é feito lá. Então, tudo fica centralizado na cozinha. Então, até tem setores, tem hotéis, tem setores separados. Tem uma cozinha só que trabalha com confeitaria e panificação, uma cozinha que vai trabalhar só com cozinha quente. E daí, eles trabalham em horários diferentes para você conseguir atender todos os hóspedes, né? Então, é uma experiência fantástica atendendo de hotel. Com certeza. É um detalhe, assim, umas coisas que a gente nem imagina que faz a diferença e que precisa estar atento também, né, Eric? É bem isso, porque você tem, basicamente, uma ideia de tanto que vai ter de hóspedes, né? Mas isso pode também ir alterando durante o dia. Tem também muita parte de restrição. Então, às vezes, você monta lá um cardápio bem bacana, você tem que pensar naquela pessoa que não vai poder, às vezes, comer um leite, que não vai ingerir um leite, que não vai poder comer um glúten. Então, tem que ter todas as opções também. Hotel é uma cozinha que trabalha com muita coisa, então, muitas vezes, você não consegue ter uma cozinha específica para produzir um pão sem glúten. Então, é uma coisa que talvez eles acabem terceirizando, mas eles têm que ter opção. Porque tem a pessoa que não vai poder ingerir açúcar, tem pessoas que vão poder ingerir outros ingredientes aí, e tem alergia a alguma coisa e vai acabar precisando de algum tratamento mais especial, né? E eu quero que você passa para a gente algumas dicas de, por exemplo, algum hotel, algum empresário que está assistindo a gente, nesse ramo de empreendimento, de gastronomia, de hotel, como que ele pode analisar para contratar um bom chefe de cozinha? Porque, às vezes, fica, tem informação disso, disso, aquilo. Você, como nesse ramo, que dica você pode passar? Eu acho que o ponto principal do chefe de cozinha, primeiro, é saber trabalhar em equipe. Porque, realmente, é uma profissão que tem um desgaste mental e físico, né? Porque você tem que pensar, não somente no seu dia a dia, o dia inteiro de pé, às vezes, correndo para um lado e para o outro. Às vezes, você está o dia inteiro de pé, na mesma posição, produzindo alguma coisa ali. Então, você tem que ter, primeiro, um preparo psicológico, um preparo físico para você estar ali. Mas, eu acho que, principalmente, saber trabalhar em equipe. Porque você vai trabalhar com bastante pessoas. Então, você vai ter que saber conversar com o pessoal, organizar tudo aquilo ali. É questão de contato também com o fornecedor. Ah, tem aquele contato com o fornecedor para entregar um ingrediente de qualidade, para produzir um prato de qualidade. Então, primeiro, trabalho em equipe. Eu acho que você tem que ver muito a questão de currículo, né? A pessoa trabalhou em alguns lugares. Hotel busca muito carreira internacional. Busca muito também pessoas que trabalharam em navio para entrar em hotel. Então, é muito você olhar, não somente a formação. Eu sempre costumo falar, né? Existem excelentes cozinheiros. Existem excelentes chefes de cozinha. Não adianta você fazer os melhores cursos, mas você não se dedicar a isso, você não dá o seu melhor a isso, né? Então, a gente sempre fala que, ah, fiz um curso fora do Brasil, em tal escola. Beleza. E como que é a tua prática hoje? Você coloca isso em prática? Você estuda? Você coloca a mão na massa? Está se atualizando? A gastronomia também vive numa atualização. Vive aparecendo coisas novas. Então, você está estudando, está aprendendo mais sobre isso, né? Então, é muita questão de equipe, liderança, questão de mesmo entender sobre cozinha, técnica e prática mesmo. Você comentou para a gente no comecinho da nossa entrevista que o chefe de cozinha é aquele que fica responsável por liderar. Então, na ideia da cozinha, como que funcionam assim as funções, a separação de cada uma? Numa cozinha tradicional, clássica, né? Cozinhas grandes, de produção de bistrô e restaurantes grandes, você vai ter primeiro o chefe de cozinha, vai ter um subchefe chamado de subchefe ou sou-chefe, que vai ser o braço direito do chefe de cozinha, né? E aí vai tendo outras separações. Tem os comins, que é o pessoal que vai ajudar na limpeza da cozinha, louça e corte dos preparos, né? Corte de legumes, corte de higienização de saladas. Depois disso, tem o auxiliar de cozinha. O auxiliar de cozinha é o que realmente vai colocar a barriga no fogão, digamos assim, né? Que vai fazer as coisas acontecer, que vai estar cozinhando, claro, né? Sempre com acompanhamento do suchefe e o chefe. E daí vai, depende, né? Se a gente tiver uma parte, uma cozinha francesa fora do Brasil, a gente vai ter umas divisões aí também. Então, tem o garde manger, que é a parte da cozinha fria. Então, onde o pessoal só vai preparar entradas e saladas. Depois, tem uma parte de cozinha quente, onde vai ter salsier, que é a parte que produz molhos. Tem uma parte que só produz carne, se for pensar numa cozinha clássica, né? E daí tem a pâtisserie, que seria a confeitaria. Boulangerie também, se tiver alguma produção de pães. E são várias divisões para você chegar aí numa entrada, um prato principal, uma sobremesa, um couverzinho, né? Então, é bastante coisa para fazer, se for pensar numa questão de cozinha clássica francesa. Mas hoje, basicamente, se for pensar as cozinhas mais aqui da nossa região, na verdade, costumam trabalhar com chefes de cozinha, auxiliares, né? E às vezes fazem divisão entre entradas ou também a opção de garde manger, as saladas, né? O pessoal da praça quente, o pessoal da sobremesa, que às vezes a sobremesa ainda acaba sendo feita pelo pessoal do garde manger, que é da cozinha fria também. E Eric, para quem deseja seguir nesse ramo da gastronomia, da culinária e de chefes de cozinha, que dica que você pode passar para essas pessoas que estão pensando, ah, eu gosto, quero seguir, enfim, mas estão meio perdidas ainda? Então, a gente fala que é uma profissão que desafia, é uma profissão que você, depende muito do seu trabalho, você vive numa pressão, mas é uma profissão muito gratificante, você se sente muito bem, você olhar a pessoa degustando aquele prato, degustando aquele doce, e você perceber a sensação que ela está tendo naquele momento, a felicidade, demonstração, que ela está, nossa, que delícia, nossa, parabéns. Então, aquele receber o elogio é muito gratificante também. É muito questão de persistência, a gente sempre costuma falar que quando era professor de graduação também, os alunos entram na ideia da gastronomia, naquela ideia de reality show, né? Aquela ideia de reality show, tudo muito bonito, tudo muito limpinho, todos os ingredientes ali, e eles não param para pensar que tem a louça suja depois no final, tem a coifa para limpar, tem o chão, tem a fritadeira, né? Então, assim, a gente acaba mostrando só o lado bonito na TV, mas tem muita coisa que, às vezes, os alunos se assustam, porque na nossa, na faculdade ou nos cursos, você aprende de uma forma, às vezes, você tem todas as coisas ali na sua mão. Agora, num dia a dia de cozinha, a pegada é outra, a correria é outra, a atenção é outra, a cobrança é outra, principalmente se é uma cozinha de restaurante, onde tem tempo para entregar os pratos. Então, eu tenho que estar sincronizado, ah, tem o pessoal que está fazendo as carnes, o pessoal está fazendo as massas. Esses dois produtos têm que sair junto para você montar o prato, eu não posso deixar a carne esperando a massa depois. Um pode esfriar, e o outro pode estar quente. Então, assim, tem que trabalhar muito junto, tem que trabalhar muito em conexão. Então, é uma coisa que cobra bastante de você, porque o teu cliente não, você dá um tempo para o seu cliente, mas você também não pode estourar esse tempo. Independente se a tua casa vai ter cinco pessoas, independente se a sua casa vai ter quarenta pessoas no seu restaurante, você vai ter que cumprir com o que você tem que fazer, né? Então, é persistência, garra. Com certeza, Eric. Então, eu quero te agradecer. Obrigada, viu, por contar um pouquinho mais para a gente sobre essa profissão tão bonita que eu... Falo assim, gente, é uma coisa assim que eu vejo do Eric sempre fazendo os pratos para a gente, é por amor realmente, e pensar em vários detalhes. Obrigada, eu que agradeço, Número, obrigado pelo convite. E se as pessoas, às vezes, querem acompanhar você no seu Instagram, às vezes, vê uma receita aqui no programa que você prepara também, umas receitas especiais que você está postando lá no Reels também, como que elas podem te acompanhar? No meu Instagram, eu encontro como Chef Eric Velasco, inclusive, estou postando bastante receita lá, bastante material. Me sigam, tem bastante coisa legal para você fazer na sua casa também, no seu dia a dia, né? A gente tem aquela ideia como chefe de cozinha, mas também tem bastante receitas fáceis para o pessoal fazer em casa, a Nubi, inclusive, fez umas receitas bem legais quando eu faço aqui no programa. Então sigam lá, Chef Eric Velasco do Instagram.